Os momentos eu passei Fui feliz ao lado teu Sabe aquela foto que eu te dei? Ficou aqui comigo, foi tão bom Você deixar Faz lembrar as nossas juras de amor Você nunca mais ligou Foi tão triste te perder Sabe aquele brilho dos meus olhos Existe até hoje E é bom Você lembrar Que ninguém te amou com tanta emoção Se eu errei Deixe tentar novamente Eu só quero teu amor A vida é engraçada Eu sei que o amor valeu Tá na cara que você não me esqueceu Você nunca mais ligou Você nunca mais ligou Foi tão triste te perder Sabe aquele brilho dos meus olhos É engraçada Eu sei que o amor valeu A vida é engraçada Eu sei que o amor valeu Tá na cara que você não me esqueceu A vida é engraçada Eu sei que o amor valeu Tá na cara que você não me esqueceu A vida é engraçada Eu sei que o amor valeu Tá na cara que você não me esqueceu A vida é engraçada Eu sei que o amor valeu Tá na cara que você não me esqueceu Eu sei que o amor valeu Eu sei que o amor valeu Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto